Você quer saber como faz pra um canal no YouTube crescer, pra você ganhar mais visualizações, mais inscritos, ganhar dinheiro com o seu canal pra ele se transformar na sua principal fonte de renda. E aí você se dedica boa parte do tempo a assistir vídeos e pesquisar sobre técnicas e estratégias que podem ser aplicadas pra alavancar o crescimento do seu canal. Mas pode ser que você... Muito bem, muito bem, muito bem. Tá gravando... Ah não, isso é lá no outro canal. Olá amigos, eu sou o Márcio Guerra e esse aqui é o canal Que Canto Vlog. Eu estou atualmente usando dois canais. O canal Márcio Guerra Canto, que eu gravo ali, que tem mais de um milhão de inscritos, um milhão... duzentos e quarenta? Acho que é isso. Mais de um milhão de inscritos e aqui o canal Que Canto Vlog com mais de cem mil inscritos. No mês de abril nós fazemos o VEDA. Vídeo everyday in April. Vídeo todos os dias no mês de abril. Nesse canal e naquele canal também. Então são trinta vídeos aqui e trinta vídeos lá. Totalizando sessenta vídeos em um mês. Será que eu vou conseguir? Tem que acompanhar. A lista tá aqui embaixo. Esse canal aqui ficou parado durante seis meses e eu resolvi me desafiar a levantar esse canal de novo em um mês. Desafiando canais que dão dicas de como crescer um canal no YouTube. Eu vou mostrar as dicas que eles dão, o que eu acho que dá certo, o que eu acho que não dá certo. O que funciona nesse canal não quer dizer que funciona no meu outro canal. Então vai ser um conteúdo muito interessante pra você que gosta de YouTube, quer ter um canal no YouTube, quer crescer, quer se transformar num YouTuber, num profissional do YouTube. Pra isso você precisa aprender muita coisa. Entender muito de estatística, entender muito do seu conteúdo, do seu público. Entender exatamente como a sua audiência funciona. E pra isso, no vídeo de hoje, eu estou trazendo para a nossa consulta o canal Ferramentas Blog. É um canal 100% dedicado a ajudar canais a crescer. Você quer saber como faz pra um canal no YouTube crescer? Pra você ganhar mais visualizações, mais inscritos, ganhar dinheiro com o seu canal pra ele se transformar na sua principal fonte de renda. E aí você se dedica boa parte do tempo a ar-se em vídeos e pesquisar sobre técnicas e estratégias que podem ser aplicadas pra alavancar o crescimento do seu canal. Mas pode ser que você... Eu vou pular aqui algumas partes, algumas coisas, alguns recados que ele dá, e algumas orientações que ele dá. Enfim, ele faz a introdução dele, ele tem uma linha de raciocínio. Eu vou direto ao assunto. Você só precisa de uma dessas estratégias. Opa, ele tá dizendo aqui, ó. Isso aqui me interessa. Esse aqui é o Marcos Lemos. E ele agora falou uma coisa que me interessa muito. Eu mesmo ensino aqui no canal. Você só precisa de uma dessas estratégias. Só de uma técnica muito bem aplicada. E ela é bem simples. É um único passo. Não tem dois passos, três passos, e aí você segue. Depois, não. É uma coisa só que você tem que fazer. Então presta bem atenção. Porque isso vai te aliviar um fardo e um peso de dificuldade em entender todas essas coisas. E muita gente vai atrás de uma receita mágica. Uma receita teórica, mágica e infalível. E elas sempre acabam esbarrando nisso aqui que eu vou escrever agora. Elas aprendem a fazer título. Eu vou escrever as coisas mesmo sem acento, tá? Título, tags, botar as tags nos vídeos, nas palavras-chave. Thumb, eu vou botar thumb, mas é thumbnail. Botar thumbnail, fazer a miniatura. Aí aqui a gente pode botar cor. Fazer miniatura com cor. A gente pode botar aqui também fonte, né? Fonte são as letras, né? O tipo de letra que você vai usar pra fazer a sua thumbnail. E aqui também tem descrição. Vou botar só desse, tá? Descrição. Pra não ficar muito longo, muito grande. Então aqui a gente tem uma parte teórica que é importante, mas a teoria sem a prática não leva a lugar algum. Vários canais aqui do YouTube que tem a proposta de ensinar outros canais a crescerem, eles falam várias vezes a mesma coisa. Que você precisa ter uma boa descrição, que você precisa ter um bom título chamativo, que você precisa ter as tags, que você precisa ter uma boa thumbnail, que você precisa ter ali, né? Um jogo de cores pra chamar a atenção, que você precisa ter uma boa fonte, que você precisa ter um bom título também aqui, né? Vou botar cheat aqui, que é o título da thumbnail, né? Você tem uma palavra escrita na thumbnail ou como uma manchete, algo que chama a atenção e você tem o título no vídeo ali embaixo. Tudo isso aqui, tudo isso aqui é teoria. Isso não vai funcionar na prática se você não fizer uma outra coisa que é muito importante. E essa coisa muito importante que eu quero falar está aqui dentro. E as pessoas não dão muita importância pra isso. Elas fazem várias coisas que estão aqui em volta e aqui ainda tem mais. Tudo isso aqui que as pessoas estão fazendo, elas estão buscando o quê? Ganhar. Eu vou botar subs. Pra ficar menorzinho, subs. Elas querem ganhar inscritos. Elas querem ter views. Elas fazem tudo isso aqui pra ganhar views, pra ganhar inscritos, pra um dia ganhar dinheiro com o canal do YouTube. Título, tag, capa, thumbnail, fonte, subscribers, inscritos, views, visualizações, descrição, tudo isso aqui só existe por causa do vídeo. Se você não fizer um bom vídeo, nada disso aqui funciona. A única estratégia que funciona pra todo mundo é fazer vídeo, é gravar conteúdo. Cara, eu tenho um módulo falando exatamente isso que vai estar aqui. E bateu muito com a minha ideia. Ferramentas Blog Marcos Lemos, Marcos Lemos, bateu muito. É o seguinte, caramba, eu não tô nem acreditando que eu vou falar disso. É assim, aprender a fazer o título da forma mais chamativa, palavras magnéticas, títulos magnéticos, títulos chamativos, gatilhos mentais. Não adianta nada você saber fazer isso se você não sabe fazer um bom vídeo. Tags, você vai lá e coloca as palavras-chave, o robô do Google vai achar você, o robô do YouTube vai achar você, mas o seu vídeo não é bom. Você faz uma thumbnail chamativa, cores chamativas, uma fonte muito boa, você tem um título, uma palavra ali, uma chamada, uma manchete dentro da capinha que chama muita atenção. As pessoas clicam pra assistir, mas o seu vídeo não é bom. Você quer inscritos, você quer visualizações, mas você não faz muito vídeo. Você se dedica a todas essas coisas. Eu quero views, eu quero subs, eu quero dinheiro, eu quero monetizar o meu canal, eu quero fazer uma boa descrição. Você fica só na teoria, na teoria. E dedica muito tempo a essas coisas e esquece de fazer o mais importante, que é praticar o ato de gravar vídeo todo dia. E a única coisa, a única conclusão que eu consigo chegar é que você só vai ter resultado dentro do YouTube se começar a gravar vídeos com a máxima frequência e a máxima regularidade. A gente fica preocupado muito com as estratégias, com as técnicas, o que a gente tem que analisar, o que o público quer, qual é a palavra-chave, o título, a capa. E nós esquecemos do básico, que é ter uma ideia e gravar um vídeo e publicar. Sem ter o vídeo no canal, não tem visualização. Sem visualização, você não ganha novos inscritos. Se você não ganha novos inscritos e novas visualizações, você não chega a fazer aquelas 4 mil horas, são 4 mil horas e mil inscritos que você precisa para poder monetizar o seu canal e ganhar dinheiro. A gente só cresce dentro da plataforma, de fato, melhorando a nossa capacidade de produzir vídeo. E você só melhora em alguma coisa praticando. E a prática é que vai fazer com que o seu canal tenha resultados. E a teoria, sem a prática, não leva a lugar algum. Você vai lapidando o seu canal e vai aplicando as outras técnicas e tantas outras estratégias a partir da produção de conteúdo. Eu já gravei um vídeo falando exatamente sobre isso, só que desenhando, porque eu gosto de desenhar as coisas. Isso aqui é tudo teoria. Isso aqui é a prática. A teoria, sem a prática, não leva a lugar algum. canal Ferramentas Blog. Eu não sou inscrito porque eu estou com a conta do canal Márcio Guerra Canto. Então, para esse tipo de conteúdo, eu vou ter que mudar de conta aqui e me inscrever com o canal que canta o vlog. Pelo que ele falou aqui, eu estou no caminho certo. E vocês vão ver esses números aqui. A estatística desse canal no dia 30, ou talvez eu faça dia 20, não sei. Agora, no mês de abril, quando a gente fizer 10 vídeos, quando a gente fizer 20 vídeos, quando a gente fizer 30 vídeos, que é o último dia, eu vou mostrar as estatísticas para vocês. Vocês vão ver quanto esse canal cresceu em um mês. Eu tenho certeza que ele vai crescer. Marcos Lemos, parabéns pelo vídeo. Eu alinho direto com você. Para mim, você está certíssimo do que você está falando. Eu sempre pensei assim. Valeu. Eu sou Márcio Guerra, esse é o canal Que Canto Vlog. E a gente se vê no próximo vídeo amanhã. Veda, não sei qual o número, mas amanhã a gente está aqui. Beijo grande. Fui!